E aí meu chapa, beleza? Tudo bom? Tá arrependido do que fez? Você tá arrependido do que fez, meus queridos? Conversa comigo. Ai, não, tá não. É, mas também deu certo aqui, é o bicho aqui, ó. Oi meu chapa. Ih, negócio é uma mistura de morcego, sei lá. Parece um morcego, velho. E aí pessoal, beleza com vocês aqui, quem fala é o Boss com mais um vídeo para o nosso canal. Trazendo então pessoal, a segunda parte do vídeo de Slay the Tubbs, a New History. Estamos aí então pessoal, para continuar com a nossa série dessa fã game que eu tô achando sensacional. E para o vídeo de hoje pessoal, a gente vai começar aqui com o mapa da base militar na parte da noite, na chuva. Tá bom pessoal? E pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço mais uma vez aí que se possível, deixe aqui seu joinha aqui no começo do vídeo mesmo. Pode ter aquelas metas de 500 likes aí, que não custa nada pessoal. Pega muita visualização os vídeos de Slay the Tubbs, mas em compensação os likes, oh meu Deus do céu. Mas dá uma força pessoal, cada um que assistir, deixa o like aí, não vai cair seu dedo, não vai cair sua mão. E vai estar ajudando demais a minha aqui, enquanto não é o trabalho. Sem mais delongas pessoal, vamos começar logo isso aqui, porque tem muitos mapas ainda para olhar hoje. Para quem ainda não assistiu a primeira parte, recomendo assistir a primeira parte, senão vai ficar super perdido aí na história do jogo pessoal. E ela é muito interessante, cada mapa um monstro diferente. E cada mapa um monstro diferente. Vamos aqui, vamos entrar então dentro da estação. Como eu já conheço o mapa que eu gravei no primeiro vídeo, durante o dia, então a noite não deve mudar nada, só um monstro. E eu já estou vendo um monstro aqui. É o Tink-Wink, Tank? É o Tink-Tank? Eu acho que não. Eu acho que deve ser tipo aquele mesmo cara lá. Só que ele com a versão mutada, tipo o Tink-Wink. Ai meu Deus. Ai, cai. E faleceu. É tipo o Tink-Tank, né pessoal? É tipo o mesmo monstro lá, só que Tink-Tank. Beleza, entendemos aí. Ah, porque eu fiquei pulando? Porque eu não fico pulando? Ele fica meio que bugado o monstro. Eles são muito rápidos. Eles me matam sem nem precisar encostar em mim pessoal. Então, eu tenho que tentar bugar o jogo. Eu sou bom em bugar o jogo. Vocês são ligados que eu sou bom nisso, né cara? Vamos aí. Ele está ali na frente. Olha, esse cara aqui mesmo. Debaixo de chuva aqui, olha. Você pula, é amos. Vamos subir aqui as escadas para ver se a gente consegue fazer alguma coisa direita. Ele consegue me acompanhar subindo as escadas. Seu bichão mesmo, hein cara? Eita, tomei dano de queda. Olha ele aí, olha. Ele me acompanhou. Morri. Voltando então aqui pessoal. Vamos escolher dessa vez um mapa de... Eu não sei. Eu não sei. Parece que é aquele mesmo mapa em que a gente conhece a Lala na campanha principal lá. E dessa vez, se o nome não me engana, é o boizão que a gente vai encontrar aqui, velho. Olha só aqui. Aquelas ruínas que existem no Slider Thumb Street, né? Cara, eu juro pra você. Ao entrar aqui, essa música também, cara. É a combinação desse lugar, esse mapa vai feio com essa música. Já me deixa todo arrepiado, mano. Na moral mesmo. Eu não me lembro do que acontece aqui na campanha. Já me deixa meio que... Olha aí, velho. Me lembra daquela fangame lá de uma Lala que apareceu quase morreu do coração, velho. Juro pra vocês, mano. Subi aqui. Cadê o bicho, velho? Eu acho que é o boizão, pessoal. Pelo nome que apareceu. Buu, não sei o quê. Eu acho que é aquele boizão que tem aquele negócio na mão, mano. Uma dano de queda. É, sensacional. Acho ridículo isso, mas tá... Eu não falei pra vocês? Olha só ele aí. Esse cara aqui, ó. Esse cara sem futuro. Melianto. Ele vai correndo aí, ó. E eu quero saber como é que ele vai fazer pra subir aqui em cima, velho. Vamos lá. Deixa eu ver ele aí. Eu vou bugar ele aqui, ó. O rei do Baku. Você não vai conseguir chegar aqui. Consegue não, né, meu querido? Não consegue, né? Você não consegue. Você não consegue, né? É bom que eu aproveito e dá uma olhada nele aí. Se eu chegar mais perto dele, ele me mata. Eu tenho quase certeza. É, aparentemente não. Mas aí ele não vira pra mim, né? É que é pensa isso aí, velho. Eita, hein? Vem cá, eu morri. Ixi, buguei o jogo. Consegui bugar o jogo, pessoal. Olha só. Respeita. Respeita que o pai aqui conseguiu novamente bugar o jogo aí pra vocês. Pra vocês poder ter... Pra vocês poder ter com exclusividade aqui. Aprender como bugar o jogo. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo dele. Deixa eu ver se ele vai desbugar e vai me matar. Me mata, vai. Vai, desbugou. Sai. Oi. E aí, meu chapa, beleza? Tudo bom? Rapaz, isso daqui vai ser sensacional, cara. Ele não me ataca, velho. Tá bugado. Pronto, morreu. Eu vou morrer aqui, mas vai ser dano de queda. Vamos dar uma olhada no mapa aí, aproveitar que ele tá bugado? Vamos aproveitar que ele tá bugado. Será que eu consegui ir lá na estação do satélite? O mapa é legal, interessante, bacana. Olha, tem um creminho lá na porta, velho. Justamente lá na porta. Nossa, que... Pra que esse brilho todo? Céu só. Eu acho que não dá pra fazer mais nada aqui não. E acaba a nossa gameplay. Vou tentar pegar aqui. Pegamos. Ok, então, pessoal. Voltamos aqui. Agora a gente tem um mapa de Madland aqui. E a gente vai tá vendo o Tink Wink. Só, claro. Não é Slated Tubbs se não tiver o Madland e se não tiver Tink Wink, né? Onde é que você já se viu um negócio desse acontecer? Nunca na vida, né? Bom, eu já consigo ver aqui a casa. Já consigo ver o Tink Wink lá ao fundo andando. E temos aqui a pequena e jovem Poo. Que tá subindo na árvore. A Poo que tá com seu olho deformado aí. Sua cara deformada. E é triste isso aí, né? Bora lá. Primeiramente, antes de olhar o Tink Wink, eu vou dar uma olhada na casa. Porque se eu chegar antes, ele começa a correr atrás de mim. E não vai ser legal, né? Se isso acontecer, a gente não quer. Quer dar uma olhada primeiro na casa aqui. Temos aqui o Dipsy. E aí, Dipsy? Bacana comigo aqui. Tem um barulho esquisito aqui, velho. Tem essas máquinas aí, velho. Eu nunca entendi direito pra que serve essa máquina deles aí. Mas tá aí. A máquina de creminhos também. O Tink Wink tá ali. Tá triste, tá bad. Tá na depressão. Ele ali tá andando de cabeça pra baixo. Tá arrependido do que fez. Se tu tá arrependido do que fez, meus queridos. Conversa comigo. Ai, não. Tá não. Você não tá arrependido do que fez, não. Você tá querendo me pegar. Sai daqui. Quer me matar. Ai, meu Deus. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo bugar ele. Ah, eu tô tentando bugar ele aqui, pessoal. Pra vocês. Ele vai me matar agora. Quando ele para... É que ele vai te matar. Ele para e vem pra cima. Ele te matou. Já era, meu irmão. Agora chegou, então, a vez do mapa do deserto. Na verdade, é a base do deserto. O nome do monstro é Hunter. É o caçador, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nessa mapa do deserto aqui. Mapa do deserto. A base do deserto. A base militar bem equipada, aparentemente, aí. Com vários tanques de guerra. Acampa... Acampa... Ih, oi. Você já está aqui, meu jovem. Nem deu tempo de eu olhar direito. Parece o Ron, né, pessoal? Mas não. Não é o Ron, não, velho. Pode até ser, né? Mas... Ui! Ai, meu Deus. Não sei se eu consigo ver. Ele não é muito rápido. Um caçador até que você não... Ui! Ó, o Chico. O Chico, o boneco ficou parado por quê, velho? Ah, meu Deus do céu, velho. Que isso me deixa muito irritado, mano. Eu quero entender por que eu morri ali, velho. Foi essa caixa? Deve ter sido essa caixa, velho. É, foi essa caixa que me matou, velho. Nossa, velho. Vamos olhar de novo aí. E aí, meu chapa? Tudo bom? E aí, meu chapa? Tá bom. Aí, buguei o jogo. Agora, é... Buguei o jogo agora. Agora a gente faz o que quiser aqui, velho. Aí, sim. Ele escutou. Ai, meu Deus. Certo, meus queridos. Agora a gente vai de novo voltar pra base do deserto. E vamos agora no horário da noite pra ver qual é o monstro que tem por lá, pessoal. Pra gente. Vamos pegar aqui a lanterna, já que tá à noite. E vou, sabe como é? Vou logo por esse lado de cá. Porque o monstro apareceu de cá. Deixa eu ver se vai aparecer no mesmo lugar do outro. Eu acho que sim. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali. Ah, é um... Ah, é um sargento Milas, cara. Eu vou lá pro lado de fora aqui, mas faz. Calma, Milas. Calma, Milas. Milas, pra que isso, rapaz? Devagar, devagar, Milas. Ele é uma bicuda. Milas. Ah, que tanta ignorância, meu querido. Matou. Ah, é um sargento Milas zumbi aí. Sei lá, infectado. Aí não tem muita diferença, não. Tem muita novidade, não. Então, pegaram já um monstro que já existiu. Só deixaram ele transformado. Eu não peguei creminho, pessoal, rapaz. Pra deixar mais claro. Ô, creminho não. Lanterna. Engraçado que até agora há pouco você não andava, né? Você tava com a perna aí. Você tava com a perna aí sem poder andar, né? Agora você já consegue correr atrás de mim. Desistiu da vida. Ele desistiu. Tá, eu deixo você me pegar. Vai, me pega, vai. Oi. Ô, Ubisoft. Que é isso aí? Bugou. Que merda. Certo, pessoal. Vamos aqui então para o próximo mapa. Que é... Não sei o quê. Evolutions... Não sei o quê também. Ô, louco. Que mapa é esse, velho? Então, pegamos aí a lanterna. O mapa é muito bonito, cara. Eu tenho que falar um negócio pra vocês. Que esses mapas desse jogo, eles são muito bonitos. Olha essa escadaria, velho. Parece coisa até de bordelentes, cara. Sei lá. Eita, caí. É, mas também deu certo. Aqui é o bicho aqui, ó. Oi, meu chapa. Ih, negócio é uma mistura de morcego. Sei lá. Parece um morcego, velho. Ai, ventus. Olha ele aí. Eu não consigo... Não dá pra mostrar, pessoal. Eles... Eles são muito rápidos. Não dá pra mostrar muito dele, não. Deixa eu cair aqui. Ai, cai. Isso aí em cima das pedras aqui dá certo demais, ó. Olha aí, ó. E aí, meu chapa. Beleza aí contigo? Deixa eu te mostrar pros meninos aqui. Vamos dar uma parada aí. Olha aí, pessoal. Ai, morreu. Ok, meus queridos. Vamos aqui nos mapas das ruínas. Bro. Tubby. Ô, louco. Que mapa mais louco, cara. Pega essa lanterna aí, pelo amor de Deus, velho. Pega a lanterna. Não demora não, mano. As ruínas... Parece um cemitério gigante aí, mano. Nossa, é muito escuro, velho. Essa lanterna aqui de R$2 não serve pra nada, velho. Na moral mesmo. Muito barulho. Quer apostar comigo que um bicho tá atrás de mim, velho? Tá, não. Nossa, essa música aí tá me assustando mais do que eu... Olha aí. Olha aí. O helicóptero caiu. Tem um cara ali deitado. Tô procurando, hein? Cara, que mapa, hein, velho? Coisa mais louca, mano. Nossa, pra encontrar aqui vai ser... Vai ser difícil, hein, pra encontrar aqui, velho. Por quê? Tá aquela... Duas coisas incomodando. Tá muito escuro. Opa, achei. Não, não achei, não. Acho que não. Tá muito escuro esse sol ali, ó. Não deixa eu olhar pra essa parte ali, velho. Aí fica esse negócio meio ruim de encontrar ele. O efeito sonoro não tá ajudando, velho. Porque ele atrapalha muito. Não dá pra você identificar se é o monstro ou não, mano. Ah, para com esses barulhos. Vai chato, mano. Parada aqui em cima. Ali, achei. Olha aí. Tem que ver rápido. Ah, é tipo o Aerotub. Parece o Aerotub, mas não é não. É um... Um Teletub aí, pessoal. Que tem uma máscara de gás. Aparentemente é uma máscara de gás. Ele me viu. É tipo o Aerotub. Não falei pra vocês? Aí. É tipo o Aerotub mesmo. Nossa, esse aqui é feio, viu? Esse aqui. Voltando. Tô deixando em câmera lenta aí pra vocês poderem ver melhor. Aí, ó. Ele me pegava, não tem problema não. Então é isso aí, pessoal. Concluímos todos os mapas do lado esquerdo aqui. E ficou apenas o outro lado. A gente vai estar realizando isso nos próximos vídeos. Provavelmente serão mais dois vídeos aí. E a gente vai estar explorando cada mapa. E, pessoal, eu estou gostando muito. Eu espero que vocês também estejam gostando demais também desses novos episódios aqui do Slay the Tubbs. A new history, pessoal. Bom, se possível, pessoal, deixa aquele seu like, aquele seu gostei. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Pessoal, eu vou voltando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou!